Oi gente, tudo bem com vocês? Boa tarde ou boa noite, né? Hoje eu vim trazer uma receita pra vocês com cara de sexta-feira, né? Porque todo mundo gosta de pizza na sexta-feira, então fica melhor ainda, né gente? E aqui na minha cidade tá frio hoje, aqui em Taubaté, então eu falei assim, vou fazer uma pizza pra gente comer, quem sabe mais tarde assistir um filminho, enfim, né? E assim, gente, uma receita muito fácil. Aliás, assim, eu acho que pizza todo mundo tem a sua receita, né? Essa que eu faço aqui em casa, eu faço direto, todo mundo gosta. E é bem facinha mesmo, tá? Então nessa primeira parte, eu vou ensinar vocês a fazerem a massa e aí depois a gente faz o recheio, tá? Porque aí o recheio também é a gosto, tá? Eu vou fazer de calabresa hoje e vou fazer, acho que uma de portuguesa. É o que a gente mais gosta, tá? Então vamos fazer a massa que é bem facinha. Os ingredientes. Eu tenho aqui uma xícara de água morna, uma colher de sopa rasa de açúcar, uma colherzinha de chá de sal rasinha também, aqui tem mais ou menos 400 gramas de farinha de trigo, o fermento, né? Saquinho, tá, gente? Fermento biológico seco. Aqui eu deixei mais farinha porque também as precisem. Acho que não, mas deixa aqui do lado, tá? E o óleo que a gente vai usar também daqui a pouquinho. Então eu vou colocar primeiro aqui na minha travessa a água. A gente pode misturar tudo aqui, viu? Não tem problema não. É assim mesmo. Vai dar certo, garanto. Vou colocar aqui o... Aqui eu tenho a água, então, o fermento e o açúcar. Vamos dar uma mexida. Gente, vocês podem achar estranho. Eu tô gravando aqui na cozinha, assim, em cima do meu fogão, né? Mas é porque aqui em casa a gente tá fazendo uma pequena reforma. Então, assim, tá meio bagunçado, entendeu? Então, hoje eu acabei ficando sem mesa. A minha mesa foi pra outro lugar. Depois eu vou contar pra vocês, assim, como é que tá aqui em casa. Porque a gente tá passando por um período aqui de mudança. Então, tá meio confuso. Então, eu tô tendo que fazer minhas receitas aqui, em cima do fogão mesmo, tá? Então, aqui, ó. Deu uma misturada no fermento, né? Tá? Agora a gente pode cortar já o sal. E agora, gente, ó. Cinco colheres, tá? De óleo. Pode ser azeite também, tá? Azeite, óleo misto, sei lá. Se vocês preferirem, tá? Duas. Três. Quatro. E cinco. Então, agora a gente já vai colocar a farinha. A gente já pode colocar a farinha. Ó, vou mexer. Eu antes comprava muita pizza pronta, sabe? Inclusive, no mercado que eu costumo ir aqui, eu comprava pizza direto lá. Mas aí eu comecei a fazer pizza em casa, e aí o pessoal daqui até preferiu, né? Que a gente consegue fazer uma pizza maior, que nem essa receita aqui, e rende duas pizzas. Eu não tenho forma de pizza, eu faço na assadeira. Então, assim, mas dá pra fazer duas pizzas, assim, bem grandes, né? Nós somos em quatro aqui em casa. A gente come hoje, e ainda dá pra comer no dia seguinte, viu? É muito bom, e rende bastante também. Essa massa é super prática. Então, aí eu acabei deixando de comprar pizza. Uma vez ou outra, a gente até, né, compra, mas assim, muito difícil. Então, depois que eu descobrir essa receita, eu só faço em casa mesmo. Ó, agora eu vou colocar a mão na massa, porque... É mais fácil você sentir o ponto, né? Então, é só ir mexendo por hora. Acho que ninguém vai precisar colocar mais, porque ela nem gruda. Nem gruda na mão. É só ir mexendo mesmo pra poder sovar. Não, não, não. Pronto, gente. Gente, ó, o ponto da massa. A massa não tá mais grudando. Sovei durante mais ou menos uns 10 minutos, tá? Quem tiver aquela máquina, né, de sovar massa e tal, né? Mais fácil, né, gente? Agora, quem não tiver, tem que fazer na mão mesmo. Mas assim, também não tem nenhum segredo, não, tá? É só sovar bem. Eu tive que sovar aqui na minha tigela mesmo, porque eu tô sem mesa por enquanto. Na mesa é mais fácil, né? Que você consegue esticar mais a massa. Mas ela já tá boa. Não tá grudando. Fica uma massa excelente. Agora, gente, eu vou colocá-la aqui de volta aqui na minha forma, na minha tigela. Colocar só um pouquinho de óleo. E aí a gente vai deixar pra descansar aqui durante uns 5 minutos, 40 minutos mais ou menos. Aí depende muito da temperatura aí de onde você mora. Aqui, como tá friozinho, eu acho que vai demorar mais ou menos uns 40 minutos ainda pra crescer. E aí depois eu volto pra mostrar pra vocês como que a massa já cresceu. E aí a gente faz a cobertura pra levar no forno, tá? Então daqui a pouquinho eu volto. Oi, gente! Voltei, tá? A massa já cresceu. Olha, gente, que beleza que ficou essa massa. Ficou 40 minutos, eu cobri com pano, coloquei no micro-ondas, tá? E aí tem uma dica, gente, que eu aprendi no canal da panela terapia. Quando você tá com pressa pra massa crescer ou pra ela crescer mais rápido, e hoje, por exemplo, que tá muito frio aqui em Talbateca, o que eu fiz? Você coloca a massa, ou pode ser no forno, forno desligado, ou no micro-ondas. Você coloca uma vasilha com água quente, tá? Do lado. E aí o que acontece? O vapor da água vai fazer a massa crescer mais rápido. Essa dica é ótima e eu faço sempre. Olha como é que ficou agora, gente. Olha que beleza. Ó, fofinha, tá? Uma beleza essa massa. Então assim, eu vou montar uma pizza de calabresa, tá? Deixa eu tirar o bar aqui da massa. Então, gente, eu vou montar, como eu tinha falado pra vocês, eu vou fazer uma de calabresa, depois eu vou fazer uma tipo portuguesa, tá? Então eu vou montar aqui pra vocês, pra vocês verem como é que eu faço. Só de calabresa, tá? De portuguesa eu vou montar depois, senão o vídeo fica muito longo. Essa massa dá pra fazer, então... Eu costumo fazer duas assadeiras, né? Eu tenho essa daqui que é maior e que é uma outra menor. Então eu vou cortar a massa aqui, mais ou menos assim, quase que na metade. E aí como é que eu faço? Eu espalho a massa na assadeira com a mão mesmo, tá? Quem quiser usar o rolo, fica mais fácil. Como eu tô sem mesa, gente, fica até mais difícil pra mim. Mas assim, eu vou dando o meu jeito, tá? A gente tem que ir, né? É assim, um pouco. Então eu vou esticando com a mão mesmo. Se tiver um rolo, fica mais fácil, porque a pessoa já passa o rolo e só ajeita na assadeira, né? Mas eu como eu tô sem mesa, fica tudo mais difícil. Não é assim, difícil, mas não fica impossível, né? A gente coloca a paciência e aí a gente consegue esticar a massa, tá? Aí, gente, pra fazer a massa cheia de calabresa, eu usei uma calabresa e meia ali, que tá cortadinha, né? Como eu vou fazer duas, na pizza de português eu costumo colocar um pouquinho de calabresa também, então por isso que eu coloquei uma calabresa e meia. E aí também tem uma cebola, grande, cortada em rodelas. A azeitona, né? Porque pizza sem azeitona não dá. Se bem que eu tenho uma filha que ela não gosta de azeitona, mas a gente coloca e ela tira a azeitona. Tem também o presunto cortadinho. Mussarela. Tem ervilha. E ovo cozido. Molho, né? E naquele potinho ali eu tenho orelha. Aí, como eu tinha falado, gente, o recheio é opcional, tá? A pessoa, às vezes, não quer comer, né? Às vezes é vegetariana, pode colocar brócolis, né? Não precisa necessariamente colocar calabresa, né? Tem gente que gosta de atum, de frango, que é uma delícia que eu gosto bastante. Milho. Então, assim, o bom da pizza é isso. Você coloca dentro do seu recheio que você gosta mais, né? Pode fazer também meio a meio, né? Aqui na minha assadeira, por exemplo, você poderia fazer até mais. Vou colocar um pedacinho mais de massa, porque não deu. Eu poderia até fazer meio a meio, né? Então, assim, a preferência é da pessoa. Aqui em casa a gente gosta mais de calabresa. Com a pizza maior, sempre é de calabresa, porque quem gosta da outra, faz um pedaço da outra, faz um pedaço da outra, faz um pedaço da outra também. E rende bastante. Minha cachorrinha de novo. Tá chorando. Eu ainda falei pra minha filha, vou dar janta pra eles pra ela não chorar. Não adiantou nada. Gente, ela é minha chorona mesmo. Desde que ela veio pra cá. Desde que a gente adotou, ela é chorona mesmo. Ainda falou pra ela, bora, tô na hora de dormir agora. A gente já tá acostumada, dá pro jeitinho, né? Olha, gente. Só unir aqui, porque eu tive que dar uma emendada aqui, porque calculei mal. A gente faz as coisas a olho, né? Às vezes, pra poder esticar a massa. Aí não tem problema. Depois que você quiser ela passar, a massa vai, né, cresce e aí ela fica uniforme, tá? Então, isso aqui é normal. No final, dá tudo certo. Fica bom mesmo. Mais uma esticadinha aqui. Se você quiser uma massa mais grossa, aí você coloca mais, né? Eu gosto, assim, de média. Não gosto nem muito fininha, nem muito grossa, tá? Gente, antes de vocês começarem a colocar o cheio, já liga o forno, tá? Deixa mais ou menos uns 180 graus pra esquentar. Porque todo mundo sabe que pra pizza ficar gostosa, o forno tem que estar bem rente, tá? Então, aí vocês colocam, já deixa o forno já ligado, vai esquentando já. E assim que tiver já, quando cheio e pronto, é só colocar no forno. Dependendo do seu forno, vai levar uns 30, 40 minutos pra ficar pronto. Olha, pessoal, só vou dar mais uma esticadinha aqui. Aí já tá pronto. Não tem problema que fica assim meio pintadinho, porque depois que ela assa, fica tudo uniforme. Ó, aí, estiquei. Agora a gente vai colocar o molho. Se quiser fazer molho natural, também faz, né? E é gosto. Agora a gente vai colocar o molho. Aquele molho maravilhoso, que eu já falei. Parece até que eu sou dona da fábrica do molho, mas não sou não. Quem me dera se fosse, né? É que esse molho é bom. Olha, gente, dá uma olhada no molho, ó. Ó. Gente, ele é temperadinho mesmo, ó. Ele é grosso, temperadinho, maravilhoso, viu? Olha, esse molho é tudo de bom. Agora a gente passa um pouquinho, espalha com a filha. Se quiser colocar mais, coloca. Vai fechar aí, pra ficar com água na boca mesmo, viu, gente? Pra ficar com vontade, hein? Pra fazer, hein? Faça, depois me digam aí que vocês gostaram. Quem tiver receita de pizza também, por favor, indica pra gente. Porque eu acho que, sei lá, de 10 pessoas, eu acho que 9 gostam de pizza, né? Tá bom. Ó, coloquei já o molho. Pra quiser colocar mais, coloca. Agora eu vou colocar a mussarela. Gente, não precisa colocar muita mussarela não, viu? Porque depois ela vai, né, ficar molinha, vai derreter e aí espalha bem, viu? A gente também tem que economizar, viu? Não dá encher de mussarela. Quem tá podendo, beleza. Quem não tá podendo, ó, coloca assim, ó. E aí ela vai se espalhando depois. Eu paguei R$19,90 no quilo da mussarela, viu? Tá com preço bom. R$19,90 tá uma beleza. Ó, assim, ó. Não precisa encher. Porque ela depois é letra, né? Tá? Agora eu vou colocar a nossa calabresa aqui. Caprichando. Acho que das pizzas vendidas por aí, a calabresa deve ser a preferida de todo mundo, né? Calabresa, de frango. Eu gosto de todos. Se tivesse que escolher. Ó, eu só cortei. Eu tirei a pele da calabresa, patiei ela bem fininho, tá? Nem precisa dar uma pré-fritada nem nada, né? A não ser que a pessoa queira, né? Porque ela vai pro forno agora, não vai ficar crua não, viu, gente? No forno bem quente, ela não fica crua. Então você não precisa dar aquela pré-fritada nem nada. Se você quiser também, você pode ralar a calabresa. Tem gente que gosta de ralar, né? Pra render mais até, né? Ó, tá bem recheada mesmo. Já cheguei a fazer, inclusive, gente, pizza sem mussarela, tá? Só com a calabresa mesmo. E aí eu falei pro pessoal aqui de casa, ninguém nem tinha notado que a gente tinha mussarela. Pra vocês verem como, né? A pizza é tão boa que o pessoal come só de olhar. Agora eu vou colocar um pouco de cebola. Opcional também, que a gente que não gosta de cebola, né? O cheiro tá bom já. Nem foi pro forno, depois eu tô com vontade de comer, né? Agora, para se não tá uma verdadeira pizza de pizzaria, hein? Tá ou não tá? Agora, azeitona. Azeitoninha também, que bom. E agora, pra finalizar, gente, o orégano. Pôr um pouquinho aqui na minha mão, porque essa... Esse utensílio aqui, ele tem uma boquinha grande, que pode cair até demais. Espalha bem o orégano. E pronto. Prontinha pra ir pro forno. Então agora eu vou lugar pro forno, deixar mais ou menos uns 30, 40 minutos, tá? Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou essa maravilha de pizza. Até daqui a pouco, gente. Oi. Oi, gente, voltei. Nossas pizzas ficaram prontas, né? Olha, como eu tinha falado, eu fiz uma tipo calabresa. Olha que cara boa, gente. Nossa senhora, tá uma delícia. E a... Essa de tipo carne portuguesa e a calabresa, tá? Então, claro, ficaram... As pizzas ficaram 30 minutos no forno, bem quente. E essa cara maravilhosa aí, pronta pra comer. Tá? Receita fácil, né? Uma delícia, viu, gente? Tenho certeza que vocês vão gostar. Aproveita agora o fim de semana, faça um pizza. Põe a criançada pra ajudar, o marido. Todo mundo aí, aproveitem, tá? Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer mais alguns agradecimentos, tá? Então, vamos lá, mais alguns nomes, que eu tô muito feliz que vocês estão me ajudando, inscrevendo no canal, dando like e tudo mais. Então, vamos lá. A Neidinha, Neidinha Butterfly, tá? Suzana de Queiroz, Edivanilda Machado, Diário da Mona Lisa, Marina Blog, Toda Bela, Cleiton Araújo, Canal Sônia Receitas e Variedades, Manicure Artista, Doce Realidade, Marcelo Amigo da Pesca, Canal Kelly Santos, Pronta pra Fazer com Dani Martins e Família Souza. Gente, muito obrigada pelo carinho, tá? As outras pessoas eu vou falando o nome depois, então, assim, tô muito feliz, muito mesmo. Obrigada pelo carinho, espero estar retribuindo pra vocês e assistam os meus vídeos, tá? Se inscrevam no meu canal e até o próximo, bom fim de semana pra todo mundo. Um beijo, obrigada.